Quando a gente fala em Inquisição, sobre o que a gente está falando e quando começou isso na história? A Inquisição, em geral, nós temos que distinguir aqui bem, quando vamos falar de Inquisição, nós temos que separar o joio do trigo, porque existe um simulacro da Inquisição e existe a Inquisição de verdade. Aquilo que as pessoas imaginam que seja a Inquisição e aquilo que de fato ela foi historicamente falando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, o ponto mais fundamental. Em geral, as informações que nós temos a respeito da Inquisição são aquelas que a gente recebe nos bancos escolares, ali pelo sétimo ano, mais ou menos, eu sou professor de História também, então, geralmente é nessa época que a gente começa a tratar desses temas. E aí, nós temos dois problemas. Primeiro, os livros didáticos, eles têm assim, já de um modo geral, a respeito de qualquer matéria que seja, não só História, tem uma tendência de resumir demais, às vezes. E fazer recortes históricos. Então, geralmente, quando se trata na escola do tema da Inquisição, não existe uma visão orgânica da coisa. Existe uma porção de recortes e esses recortes, eles podem comprometer o entendimento. Então, esse é o primeiro grande problema. E, segundo, nós temos também a formação que se dá nas faculdades de História, que, às vezes, já é uma formação anticlerical, enviesada, e nem sempre muito preocupada em buscar a verdade dos fatos. Às vezes, é uma visão que não é nem culpa, às vezes, do próprio aluno da faculdade de História. Às vezes, isso já vem da própria emenda do curso. As próprias obras que são escolhidas como referência, elas já podem trazer esses preconceitos. Então, o ideal seria buscar nas fontes primárias a respeito da Inquisição, para a gente entender o que ela foi. Bom, e é possível ter acesso a essas fontes primárias? Isso aconteceu, em alguma maneira, de um jeito, assim, sistemático, onde a gente pode ter segurança para falar, por exemplo, o que a gente quer conversar aqui no programa? Que a conversa está, como eu disse aqui, com o embasamento correto? É, nós tivemos dois grandes momentos, né? Eu colocaria dois grandes momentos. Um primeiro momento aconteceu no pontificado do Papa João Paulo II, e um segundo momento, agora, mais recentemente, no pontificado do Papa Francisco. O Papa João Paulo II, lá no ano 2000, por conta das celebrações do jubileu do ano 2000, entre as várias celebrações, ele montou lá um comitê organizador do jubileu, e ele pediu aos arcebispos, bispos cardeais envolvidos ali, que ele gostaria de organizar, na cidade do Vaticano, uma conferência com historiadores de várias nacionalidades, seria uma conferência mista, e, inclusive, ele fez questão de que fossem convidados historiadores agnósticos, ateus, protestantes, ele não queria só católicos nessa mesa, por quê? A ideia do Papa era a seguinte, como que eu vou argumentar sobre inquisição, que é um assunto que toca diretamente a história da igreja, argumentando somente a partir de católicos. Para ele não ser acusado de ser conivente com alguma falsidade, alguma coisa assim, né? Sim, não só isso, né? Uma possível falsidade. E também pela questão de uma falsa apologética, né? Porque existem duas posturas em relação à Inquisição, existem aqueles católicos que tentam justificar tudo, e fazem uma defesa cega e restrita de tudo que a Inquisição fez, que é uma visão afetada, uma visão incorreta, e existem aqueles que atacam tudo, como se nada de bom ali houvesse, que também está errado. Então, é necessário distinguir bem e fazer uma análise, buscando a verdade dos fatos, né? O Dom Antônio Maria de Siqueira, que foi arcebispo de Campinas, né? Ele tem um livro que ele escreveu na década de 40, falando sobre filosofia da educação, e nesse livro ele fala sobre o papel da igreja na história. E o Dom Antônio de Siqueira, ele dizia que a melhor apologia da igreja é a própria história da igreja. Basta apresentar os fatos, que os fatos falam por si mesmo, né? E se a gente pegar, inclusive, o documento, o Dignitatis Humani, né? Do concílio, o Dignitatis Humani, ele vai dizer justamente isso. A verdade, ela se impõe de maneira suave e forte. Eu acho interessante essa visão desse documento conciliar. A verdade se impõe de maneira suave. Ou seja, a verdade, basta o confronto com ela, que ela se impõe. De maneira suave, tranquila, serena, mais forte. Não é possível encontrar a verdade e negá-la. Então, é essa postura que a gente tem que ter diante dos fatos históricos, né? Não tendo medo de olhar para a história da igreja, porque é a nossa história, enquanto igreja, mas também não nos deixando afetar, ou por uma visão anticlerical, ou por uma visão demasiadamente apologética e até inocente. O João Paulo II, na verdade, levou isso ao pé da letra, não teve medo da verdade, né? Escancarou os arquivos e falou, podem estudar. E eu imagino que deve ter, no final dessa discussão toda, um documento que resume todos esses estudos. No ano 2000, ao todo, foram mais de 30 especialistas que ele nomeou ali. Fora esses especialistas que tinham o direito de voz, o direito de fala nessas conferências, para discutir a documentação, né? Existiam também os assistentes. Então, envolvidos nessa discussão, nós temos em torno de 150 a 200 historiadores. Certo. Que analisaram os arquivos do Vaticano sobre a Inquisição, inclusive arquivos muito polêmicos, como do caso Galileu Galilei. João Paulo II, ele mandou abrir, ele falou, podem mexer em tudo que vocês quiserem, no que vocês desejarem, não há segredo, né? Nós não temos o que temer. E isso aí foi colocado a público. E aí, a partir desses estudos, produziu-se um documento chamado L'Inquisizione. Esse documento saiu em italiano, inicialmente, publicado pela tipografia do Vaticano, né? Ele está disponível na livraria do Vaticano. E, a partir daí, foram feitas algumas versões. Até pouco tempo atrás, existia apenas uma versão em espanhol, que era um pouquinho mais acessível para nós. E eu soube agora, soube ainda hoje, que sairá em breve uma versão em português. É, parece que em breve teremos uma versão em português. Que bom, né? Que bom. Sim, sim. E é um resumo dessas conferências. E o caso mais interessante de tudo isso é que a visão com a qual os historiadores, com um olhar científico, que analisaram esses documentos, entraram na pesquisa, foi uma. E a visão com a qual eles saíram foi outra. E a visão é unânime, né? Eles produziram um documento que diz o quê? A Igreja, de fato, atuou de maneira misericordiosa e decisiva na defesa da vida humana, como é próprio da Igreja fazer. Agora, isso não exime os excessos. Houveram também excessos. A gente pode até discutir, colocar alguns casos aqui, né? Vamos passar por eles já já. Mas houve também. Bom, além desse importante evento no papado de João Paulo II, o mais recente no papado já agora do Papa Francisco, o que aconteceu? Isso. O Papa Francisco, o que ele fez? Havia ainda uma parte desses arquivos da Inquisição, sobretudo os últimos arquivos, porque a Inquisição, em alguns países, ela teve um fim muito tardio. É o caso de Portugal. Em Portugal, a Inquisição só foi extinta em 1821. Então, esses arquivos que eram mais recentes, do século XIX, finzinho do século XVIII, eles ainda não tinham sido suficientemente explorados. Então, o Papa Francisco, ele incentivou a exploração desses arquivos, também tem dado resultados muito interessantes. Esses arquivos, inclusive, eles são acessíveis hoje a qualquer historiador. Até conversando, eu fui analisar como historiador, se um dia eu quisesse consultar esses arquivos, e me surpreendeu ao mandar um e-mail. Eu cheguei a mandar um e-mail para a Biblioteca do Vaticano, para me informar como que seria feito isso. Eles pediram que eu entrasse em contato com o bispo, e bastava uma carta do meu bispo, me recomendando que isso já é o suficiente, os arquivos seriam abertos para mim. Ou seja, qualquer historiador que tenha essa carta do seu bispo local, da sua região, mesmo não sendo católico, veja bem. Então, o historiador que não é católico, se ele acessar o bispo da sua região, ele pode, com essa carta de recomendação, ter entrada nos arquivos do Vaticano e pesquisar tudo sobre a Inquisição. Olha que interessante. Então, a igreja não tem medo de encarar isso aí. E um outro dado interessante, que é uma preocupação do Papa Francisco, que é desmistificar as lendas mais contemporâneas. Então, ele mandou abrir os arquivos de Pio XII, que criou-se em torno do Papa Pio XII, toda uma lenda de que ele teria colaborado com o nazismo, com o fascismo e tudo mais. Então, o Papa Francisco, diante disso, ele falou, nós não temos o que temer. Ele mandou abrir os arquivos e ele mesmo disse pessoalmente que não tem medo de afirmar publicamente a santidade de Pio XII, que não duvida da santidade de Pio XII. Para citar um caso, um caso dos muitos que a gente poderia citar, mexendo nesses arquivos do Papa Pio XII, um dos historiadores é um inglês, anglicano, ele publicou até um livro. O Judeus do Papa. Ele vai narrar que na cama do Papa Pio XII, em Castelo Gandolfo, o Papa cedeu a Casa de Verão dos Papas como abrigo para os judeus refugiados. Somente na cama dele, no quarto papal, na Câmara Papal, 42 judeuzinhos nasceram na cama do Papa, na cama de Pio XII. Inclusive, muitos deles receberam no ato da circuncisão o nome de Eugênio, que era o nome de batismo do Papa. Então, basta a gente abrir a história, que há muito, né?